Nesta segunda-feira, cinco habeas corpus de executivos e funcionários da OAS foram negados pelo Superior Tribunal de Justiça. No sábado, eles também já haviam sido negados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Os presos da sétima fase da Operação Lava Jato chegaram a Curitiba ainda na madrugada de sábado e estão aqui na sede da Polícia Federal. Estão sendo ouvidos primeiro aqueles em regime de prisão temporária, já que o prazo termina amanhã. Os demais presos serão ouvidos na sequência e não há previsão de até quando os depoimentos devem prosseguir. Dos 25 mandados de prisão expedidos nesta fase, 23 foram cumpridos até agora. A maior parte dos presos são executivos de empreiteiras que têm contratos com a Petrobras. A Operação Lava Jato desmontou um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado aproximadamente 10 bilhões de reais.